Convido os coordenadores da juventude, o irmão Sidney, a irmã Mayra, o meu esposo Adriano Henrique. Oi, irmãos. Então, vamos lá. A nossa homenagem aqui, nesta noite, é em nome da juventude. Calma, rapaz. Em nome da juventude, eu convido aos meus amados, lindos e maravilhosos, jovens e adolescentes, que vivem sobre os pés, né? Pra agradecer a Deus, né? Pela vida do pastor, nosso pastor Cláudio, que é uma pastor delicadente, e também pela Ana Laura, né? Com a juventude, ela ficou um ano com a gente. Então, hoje nós também iremos honrá-la e presenteá-la, tá? Em nome de toda juventude, tá bom? Que Deus e Cristo abençoe, muito obrigada por tudo aqui, passando-se neste humanismo de juventude. Mas Deus ainda tem muito ainda pra fazer na sua vida, e você sabe disso. Muitas vezes foi falado aqui, que grande é a obra do Senhor ainda na sua vida. Isso é só o começo, tá bom? Então, em nome da juventude, recebe aqui da nossa coordenadora, agora coordenadora dos adolescentes, para a nossa informada, tá bom? Deus e Cristo abençoe a sua vida. Amém. Amém.